A porrada trainer! A porrada trainer! Porra tu! Porra tu, porra tu! Porra tu! Porra tu! Porra tu! Porra tu! Porra tu! Alegria rápida! Marineta! Porra tu! 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 Levanta, levanta! Bota a tela! Levanta! Fica em pé. Fica em pé. Nossa, o cheiro cibaca ali dentro é foda. Vai fazer o que ali? Tira a mão dela agora! Tira a mão, tira a mão! Força, força! Vai tá escapando, tá escapando! Não, fica na grade! Fica na grade, na grade! Vai na grade! Vai tá escapando! Vamo separa, juiz! Separa! Separa, separa! Vai tomar banho, separa! Vamo separe! 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 Tira o braço! Tira o braço! Tira o braço! Tira o braço! Vai do lado! Vai do lado! A mulher pegou o braço dela? Tira o braço! Calma, puxa! Calma! Calma, puxa! Calma, puxa! Calma, puxa! Calma, puxa! Não fique dançando! Kalma, puxa! Calma, puxa! turno bate o T-Roc deixe o braço bon vida deixe o braço de novo pegou o braço dela? deixe o braço pegou o braço de novo? fica assim Vai no chute aí! Não cai, não cai. Não cai, não cai, não cai. Chegou o braço de novo. Vai, bate na cara. Força, força. Força, bate forte. Puta, a guria tá ganhando no jiu-jitsu. A mulher não pode remolecer o braço. Vamos lá, na cima dela. Vai, bateu em distância, tu. Feito, feito. Não deixa o braço. Ela quer te levar pro chão, tu. Vai, vai, vai. Vamos, tu. Vamos, tu. Pergada, pergada, tu. Chuta ela. Olha o braço, tira o braço. Chuta, chuta. Aê, boa. Chuta, tu. Tá forrando, tu. Tá forrando, tu. Tá forrando, tu. Chuta, chuta, chuta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pra nada, pra nada, tu. Vai pra cima! Vai pra cima! Vamos, Turra! Tá passando aqui! Vai! Oi! Chuta! Vamos, Turra! Vamos, Turra! Hã? Sim, Turra! Sim, Turra! Tem que subir a rua, tem a terra do lado. Sim, Turra! Sim, Turra! Não dá pra ouvir agora. Sobe a rua, tem a terra do lado, né? Vamos! Vai, Turra! Vai, Turra! Filatina, Turra! Oi! Então, na BR, daí pega a rosinha que tem do lado. Do outro lado, que vai pro... Que faz quando você tá voltando embora e você sobe a rosinha de terra do lado. Bueno, vamos! Vamos!